Eu quando pego a viola e sinto roçar no peito Eu canto até de outro jeito, pra minha mágoa esquecer Eu tenho guardado nela, com jeito e muito carinho Aquele seu retratinho, que vai lembrar de você A viola sabe que o peito, é onde o amor faz seu ninho Viola é feita de pinho, mas ela tem coração Por isso tudo acabou, que tem amor tem viola Esse meu pinho consola, a minha grande paixão Por vossa causa acabou, nas horas que eu estou sozinho Eu passo a mão nesse pinho, faço o peito soluçar Eu viando o vosso retrato, eu canto a nossa canção Que é perto do coração, onde você sempre está